Fala pessoal, Cabo André Mício Queiroz e eu venho aqui hoje fazer esse clickbait com vocês porque ainda não bati os 10 mil, antes no Instagram eu tinha 32 mil inscritos e eu venho aqui pedir só uma coisa a você, porque meu último vídeo que eu pedi já vai com mais de 10 mil visualizações então o cara assistiu e não foi lá no Instagram se inscrever então eu peço só isso a você, que você vá lá no meu Instagram, André Mício Queiroz, vou deixar o link aqui na descrição, no comentário, meu Instagram não sei o que foi que aconteceu um dia antes ele começou a seguir um monte de gente estrangeira eu já tinha dupla verificação, mas eu fui lá, mudei a senha de novo e botei mais duas verificações e uma pelo aplicativo e outra pelo celular do próprio Instagram e mesmo assim o Instagram desativou, a boa notícia é essa que foi o Instagram não foi, não tem outra pessoa usando o meu perfil, ele foi desativado pelo Instagram não sei se eu vou conseguir recuperar, se eu vou recuperar esse Instagram ainda então por isso que eu venho pedir a vocês que de alguma forma eu já ajudei se eu já ajudei você de alguma maneira, se você foi beneficiado por uma dica minha você queria fazer o curso de formação e pegou todas as dicas e você tá vendo esse vídeo aqui, faz o seguinte, me segue no Instagram e marca arroba no teu stories do meu novo Instagram André Mício Queiroz, tudo junto lá no Instagram por que você deve seguir meu Instagram? galera, as coisas mais importantes eu não coloco no YouTube porque o YouTube é muito limitado, por exemplo, treinamento com armas, dicas de armamento eu tô constantemente me mostrando a tela do computador, questões, dicas de estudo além da minha vida particular, minhas fotos particulares, as praias que eu vou tudo que eu faço de importante eu digo que o Instagram, quem segue o Instagram é mais privilegiado de que quem acompanha de fato o YouTube viu minha vida particular, eu fui tirar férias recentemente na Paraíba, quem tá com o meu Instagram acompanhou tudo meus treinamentos, quando eu vou fazer um treinamento no estando de tiro a galera vê lá, meu treinamento lá no estando de tiro o passo a passo, tudo completo que eu não coloco aqui, tô colocando flashes aqui então, lives com dicas de concurso assim que sai um concurso sai primeiro no meu Instagram e no grupo do Telegram por que são redes que eu pego o celular e já coloco a informação pro YouTube eu tenho que sentar, editar, fazer uma coisa se não tiver capa, vocês nem clicam pra começar, né o YouTube é cheio de resenha não entrega pra meus inscritos tem uns 165 mil inscritos o YouTube não entrega nem pra 3% né, meus vídeos muitos vídeos meus vídeos bons antigamente um vídeo meu quando eu postava em um dia tinha 20 mil visualizações hoje não tem mais então peço a você que siga meu Instagram nas redes sociais pessoal um abraço fiquem com Deus até a próxima tchau 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 Obrigado.